Olá, turma de jardim, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aulinha de hoje? Boa tarde, como vai você? Meu aluno, como é bom te ver? Palma, palma, como mão? Um abraço de coração. Um abraço virtual pra vocês. Uma rua bem bonita, sete casas construí. E dando nome a elas, a semana eu aprendi. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. São dias da semana que já estão bem decorados. Mas, segunda, sexta-feira, eu preciso ir pra escola. Sábado, que canseira, só domingo pra descansar. Pessoal, ontem foi quinta-feira. Se ontem foi quinta-feira, hoje é? Olha, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Olha lá, pessoal, a palavra sexta-feira. Qual que é a primeira letrinha? S, a letrinha S. C, a letrinha E. Sês, a letrinha X. Sês, a letrinha T. Sês, tá. O sonzinho da letrinha A. Qual a letrinha que é esse sonzinho? A letrinha F. Sexta, F. Olha o sonzinho. Letrinha E. Fe, I. Letrinha I. Feira. A letrinha R. Sexta-feira. Depois do E, então, vai a letrinha A. Sexta-feira. Pessoal, ontem foi dia 14. Se ontem foi dia 14 e hoje é dia, vamos contar juntos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, onze, doze, treze, quatorze. Depois do quatorze veio o quinze. Hoje é dia 15. É composto para o número cinco juntos, número 15. Em que mesmas estamos mesmo? Olha lá, vamos contar juntos. Só, janeiro, março, abril, maio. Número que é o mês de maio? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. O mês, cinco. Quinze do mês cinco, mês de maio, vinte. Como que está o tempo aí na casa de vocês? Tá solta, no glávio. Pessoal, nós estamos conhecendo algumas letras. Lembra, as letras que a gente já aprendeu. E qual que é a próxima letra? Ó, nós aprendemos a letrinha A, A, B, A, C, E, A, F, A, G. Depois do G, vem que letra? Letrinha H. Letra H, letra H, letra H, E, você? Aqui está, H de hortelã, H de hambúrguer. Muito parabéns. Vamos aprender a fazer letrinha H? Olha lá. Puxou, de um lado, puxa, fecha no meio. Então, é um tracinho de um lado, em pé, o outro tracinho do outro lado, deitado, aqui no meio. Essa é a letrinha H, sabe? Quais são algumas palavras que começam a falar? Olha, H de hortelã, de hambúrguer, helicóptero, de ó, né? E alguns nominhos com a letrinha H? Tem alguém na sala com a letrinha H? Vamos pensar, quem será? Tem o Henrique, né? Quem é o nome? Heitor, Heloísa. Esses nomes começam com a letrinha H. A letra H é bonitinha, mas está sozinha. Lembra que a tia Pá explicou que a letrinha H, ela não tem som, ela só tem o som. A letrinha é ao lado dela. Então, ela não gosta de ficar sozinha. Porque, porque sozinha, ela não tem som. Então, para ele te usou, ela pega o somzinho da outra letrinha que está aqui. Tá bom? E nós estamos aprendendo com os números. Qual o número que a gente já aprendeu? Um, dois, três, cinco. Depois do cinco, vem que número? O número seis. Vamos fazer o número seis. Puxou, fez um barrigão. Vamos ver o número seis. Vem puxando, como se fosse fazer uma lua. E depois vem e faz um barrigão. Olha aqui. Seis bolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Esse é o número seis. Chamadinha. O que será que a tia Pá já trouxe aqui? Agora vamos fazer nossa chamada. Quantas letras tem no seu nome? Tem muitas letras? Seu poço, peixe do fundo, do mar. Tudo bem, Davi? Qual que é a primeira letra do seu nome, Davi? Qual que é a primeira letra? Conta quantas letras tem. Tem bastante letra do seu nome, Davi? Se eu soubesse nadar, eu tirava Pedro do fundo do mar. Tudo bem, Pedro? Qual que é a primeira letra do seu nome? Última. Quantas letras tem no seu nominho? Conta aí. Se eu soubesse nadar, eu tirava o Henrique do fundo do mar. Tudo bem, Henrique? Qual que é a primeira letra do seu nome, Henrique? Nós aprendemos hoje a sua letrinha. Que é a última letrinha? Quantas letras tem no seu nominho, Henrique? Se eu fosse o peixe nadar, eu tirava a Ana Lívia do fundo do mar. Qual que é a primeira letrinha do seu nome? Qual que é a primeira letrinha do seu nome, Ana? Conta aí. Se eu soubesse nadar, eu tirava o Carlos do fundo do mar. Tudo bem, Carlos? Qual que é a primeira letrinha do seu nome, Carlos? Conta aí. Conta aí quantas letrinhas tem no seu nominho. Se eu fosse o peixe nadar, eu tirava a Isis do fundo do mar. Tudo bem, Isis? Qual que é a primeira letrinha do seu nome, Isis? Última. Conta aí quantas letrinhas tem no seu nominho. Se eu fosse o peixe nadar, eu tirava a Ana Lívia do fundo do mar. Tudo bem, qual que é a primeira letrinha do seu nome? Última. Conta aí quantas letrinhas tem no seu nominho. Se eu fosse o peixe nadar, eu tirava a Ilô do mar. Tudo bem, Elô? Qual que é a primeira letrinha do seu nome? Aprendemos hoje. Qual que é a última das letras tem no seu nominho, Elô? Conta aí. Se fosse o peixe nadar, eu tirava o Pedro Cássio do fundo do mar. Pedro, qual que é a primeira letrinha do seu nome? E a última? Qual que é? Quantas letras tem no seu nome, Pedro? Pessoal, a Tia Pátia está morrendo de saudade. Eu amo muito vocês. Continuem as nossas aulinhas, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.